Bom sábado pra vocês! Hoje é sábado, né? E hoje eu vou conversar, uma honra, conversar com o mestre do jazz e do candombe Um dos principais e mais importantes músicos do mundo Do mundo Hugo Fatoruzo, pianista, cantor, compositor, maestro, arranjador Música uruguaio, 77 anos de muita arte e cultura e serviços prestados à música Assim que ele entrar aqui já vou chamá-lo pra gente começar a conversar O Hugo está em Montevideo, no Uruguai Ele morou muito tempo no Brasil, morou muito tempo nos Estados Unidos E é uma honra conversar com ele Estou muito feliz de conversar hoje com o Hugo Fatoruzo Por falar em pianista, tecladista Entrou aqui o Márcio Hallack, que também é um dos grandes pianistas, arranjadores do Brasil Também quero entrevistar o Márcio Também vai estar presente aqui E amanhã eu vou receber o Jota Moraes Então, o Márcio aqui na sala Amanhã o Jota Moraes Hoje o Hugo Fatoruzo Só coisa boa, né? Quem perdeu as lives que passaram Por favor, podem ir até o YouTube Adriano Trindade Oficial Ali vocês podem pegar todos os programas E aqui também no meu IGTV Tá bom? Vamos lá O Hugo Fatoruzo já está online Grande abraço, Márcio Eu e o Márcio a gente desenvolveu um tema instrumental Que no princípio eu ia botar uma letra Mas ficou instrumental E vai estar no meu próximo disco A gente não deu o nome pra ela ainda Mas é uma bela faixa Grande abraço, Márcio Grande abraço Vamos lá Hugo Fatoruzo já recebeu Uma honra receber o mestre Vamos lá Salve, mestre! Oi, Adriano Tudo bem aí? Opa! Tudo bom? Prazer falar com você Tudo bem, querido E você? Tudo ótimo Tudo ótimo Bom demais te ver Uma honra E obrigado por ter aceito o convite Eu gostaria de te chamar de senhor Não por você ser mais velho que eu Mas por tanto que você fez pela música E faz pela arte Eu queria te chamar tanto de senhor Mas eu sei que tu não vai deixar que eu faça isso Você fica à vontade Está tudo bem? Porque somos amigos do alma Está bom Está muito bom Estou vendo aí que você está à frente de um belíssimo piano E é muito difícil montar uma pauta para conversar com uma pessoa tão importante para a música Em diversos países Uma live onde eu não sei se eu falo português Se eu arranho espanhol Ou se eu falo inglês Porque tem gente do mundo inteiro passando por aqui Tudo devido ao teu trabalho, não é Hugo? Ah, que incrível Então, sei lá Podemos fazer um pouco de cada um A minha filha, a Luanda, falou Ô pai, fala português Então vamos falar um pouquinho em português Eu arrisco uma perguntinha em espanhol, em uruguai E depois um pouquinho em inglês E deixa eu dizer que eu adoro uruguai Eu já estive aí fazendo alguns shows Dani Lopes me recebeu muito bem Júlio César Duranona Banana, tem músicos incríveis aí no Uruguai E eles todos te amam Novamente, obrigado por estar aqui, mestre Vamos que vamos Deixa eu te perguntar então para a gente iniciar Estava vendo algumas entrevistas Nas ruas E todas elas são recheadas de frases incríveis Os uruguaios são muito inteligentes, muito culturais E você não é diferente E teve uma frase que me chamou muito a atenção Que foi a seguinte Nossa família era muito humilde Mas nós tínhamos nossos discos O que eram esses discos? Eu imagino que ali foi se formando toda a energia musical De uma família Do teu pai Que acertava vitrolas Da tua mãe que cozinhava muito bem E vocês, uma família, se formando ali no universo musical Como era isso? Olha, nessa época não tinha televisão Então, quem possuía uma máquina para escutar música Eram privilegiados, digamos No nível da nossa família Uma família muito humilde Nessa casa tinha aquela vitrola Mas também coincidia Tudo isso com que minha mãe e meu pai E eram amantes da música Eles escutavam música o dia inteiro Diferentes músicas Diferentes músicas Meu pai Escuchava um estilo de música Minha mãe Escuchava outro estilo de música Então, nós, crianças Aqui em casa Sempre Estava sonando No radio Lo que chamam de música clásica Na nossa parte do planeta Música clásica Laman Bach Beethoven Ravel Stravinsky Duvorak Está bem? Então Minha mãe também gostava de Sarsuelas De música espanhola Las Sarsuelas Gostava de as óperas Ela gostava muito de óperas Sabia letras Tenia muita memória Ela cantava óperas Cantava com o radio Cantava E meu pai gostava do jazz Aquele jazz Aquele jazz branco De Benny Goodman De Tommy Dorsey De De Glenn Miller E ele gostava do jazz preto Do jazz negro De Negro espiritual E de Louis Armstrong De Duke Ellington E de Lionel Hampton E Art Tatum Então ele Escuchava essas coisas Aqui se escuchava Muita música E meu tio Ele morou um tempo Nessa casa Ele era Falando Carlos Gardel Ele é Falando Carlos Gardel Então nessa casa Aqui Também tinha Muito Carlos Gardel Assim que aqui Tinha muita música Muita música Que coisa linda Que maravilha Bom Mas aí Em 1952 Vocês formam O trio Fatorusso Mas eu gostaria de saber Como foi a construção Para formar um trio Sendo que em 1952 Eu acho que Tu deveria ter O que? 11 anos de idade? Muito jovem Realmente Um pouco mais Meu irmão Eu tinha 12 anos 12 Meu irmão 7 Ele tocava bateria Nada Como crianças Eu comecei a estudiar Um pouco Acordeão a piano Assim que Logo em seguida A professora Falou com meus pais Não O Hugo Tem facilidade Volta ele A tocar piano Piano Um instrumento Muito mais Completo Em certo sentido É muito completo Diferente do acordeão Assim que Comecei a estudiar Piano clásico De criança E meu pai Que gostava tanto De aquele Swing De aquela época Ele viu Um filme Os africanos No sul De Estados Unidos Com um latão De lavar roupa Invertido Com uma corda E fazia de contrabaixo Caramba Ele viu isso Ele fez Fez aqui Com uma caixa De madeira Um instrumento Parecido Para fazer O ritmo Com o som De baixo Aqueles graves E você não Você não podia Você não podia Falar Me dá um sol Aí Sol Sol Não, não existe Era Bum 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 Era por aí Porque Esticava Assim A corda Assim Assim Que nada Ele gostava Disso E nós Crianças Tocávamos Um pouco Um pouco Que maravilha E bom A gente Todos nós Sabemos que A Bossa Nova Ela Começa A flertar Com Todo o mundo Exatamente Em 1962 Mas 58 59 Tom Jobim João Gilberto Elisete Cardoso Jackson Do Pandeiro Todo mundo já estava Querendo começar o movimento Mas Em Montevideo Exatamente Tu te lembra Quando tu ouviu A primeira vez A expressão Bossa Nova Ah, claro É 62 Através do rádio Aqui O O vinilho Chega de saudade Chegou João Gilberto Chega de saudade João Gilberto Fantástico Mas Em 62 O teu pai Ainda tinha Aquela loja De LPs Ou não mais O chefe Já tinha acabado Eu acho que ele Já Já tinha Acabado Mas foi nessa época Que ele terminou A loja Tá certo Tá certo Tá certo Bom Em 62 Tu já estava Em Hot Blowers Já tinha um bom tempo Que vocês já estavam Tocando E Bom Como a gente tem Uma hora de live A gente Vou tentar dar uma pincelada Em cada trabalho Assim mais ou menos Mas o Hot Blowers Vocês gravaram Três discos E aí era uma concepção Mais de swing Mas Houve alguma brecha Para Um pouquinho de Beatles Que estava estourado Ou então Bossa Nova Basicamente o que era O repertório Do Hot Blowers Era uma orquesta De baile E tocava Música Não Regional Era música Americana Isso é o que tocava Hot Blowers Que maravilha Não tocava nada Uruguai Olha Eu Comecei a tocar música Só Paralelo do Uruguai Só quando Formamos Um grupo OPA Com o Triopa Só aí E graças a que a gente tem O Candombie aqui Exato Esos africanos Então graças que A desgraça Para Os povos africanos Que chegaram aqui De la maneira que chegaram Feito escravos Um desastre Um desastre Mais Nessa região do planeta Os africanos Que ficaram aqui E os descendientes Eles fizeram Eles Conformaram Os ritmos De Candombie Aí Uruguai Têm uma identidade Ligada com afro A outra identidade É o gaúcho A gente do interior Que toca chamarritas E toca Outros ritmos folclóricos Milonga Gatos E chamarritas E chamarritas Também toca tango E toca vals Perfeito Mas nós Nós Começamos A A Fazer uma Proposta musical A partir de Opa Antes disso Eu tocava música De outros países Ou Que parecia De outro país Era de outro país Não era Não era de Uruguai Mas quando Opa Empezamos a tocar Candombie E isso Bom Triunfatoruso Hot Blowers Swing Orquestra Los Shakers Rock E aí com Opa Começa assim As influências Uruguaias Mas Tu ficaste Cinco anos Tocando Rock No Los Shakers Mas o que Tu sentia ali Esse tempo inteiro Já com mais influências Musicais na tua cabeça E de repente Não podendo Colocar ali Já era Eminente Realmente Mudar de estilo Ou fazer aquilo Que estava dentro Do teu coração Que era uma música Mais plural E não só ficar preso A um segmento Ah É um acontecimento Muito natural A A A A A vai madurando e vai mudando, vai escolhendo. Na época que formamos o grupo Shakers, achávamos que era o máximo fazer isso. Então, ficamos distraídos aí cinco anos fazendo isso. Mas, depois a cabeça vai mudando, começou a fazer outra coisa, amadurecendo. Amadurecendo. Tomara, né? Uma evolução constante, né, mestre? Bom, para a gente fechar, então, praticamente ali da década de... Ajeitando a câmera, gente. Você não tem mais volume, obrigado. Posso. Quer que eu fale mais perto? Tá bom assim? Mais perto, é isso. Tá bom. Bom, sobre o Los Shakers, melhorou? Melhorou. Melhorou. O Shaker não melhorou. O Shaker não melhorou. Vocês se reencontraram depois? Ou acabou ali em 69 mesmo? Não, não. A gente teve um... o intento de fazer alguma coisa no ano 2006, por... o pedido do irmão de quem fosse o manager de Los Shakers. Falou, não, tem que fazer de novo, não sei o quê. Aí falaram, vamos fazer, mas vamos cantar em espanhol. Não, tem que cantar de novo o repertorio de Los Shakers. Falaram, não, não, vamos cantar em espanhol. E gravamos um disco com canções pop em espanhol. Não aconteceu absolutamente nada. rapidamente foram embora. Osvaldo se foi, Pelin se foi, Caio se foi. Pá! Lá no seu. E aí foi. Acabou-se. Bom, mestre, 69 é o ano que tu chega nos Estados Unidos e aí tens contato com Ayrton Moreira e vocês gravam La Bossa Nova de Hugo e Osvaldo. A minha pergunta, inicialmente, não é nem sobre música. Quais foram as dificuldades ao chegar nos Estados Unidos? Como foi o primeiro ano de vocês? Estrutura, aonde morar, shows, amigos musicais? Como foi esse desenvolvimento no primeiro ano na América? Ah, foi difícil. E também éramos muito jovens, podíamos sobreviver de diferentes maneiras, tínhamos ajuda de amigos, muitos amigos uruguaios vivendo em Brooklyn e enseguida conseguimos trabalho em um restaurante. Assim que enseguida pudimos alugar. Para alugar aí foi fácil porque nos ajudaram muito. E nos Estados Unidos, não sei hoje em dia, mas se você dá três meses de alugar, pode alugar. Por exemplo, para mim, quando eu fui morar em Brasil, foi muito mais difícil alugar, mas foi muito mais fácil o trato que me deu o Brasil. O trato que a gente encontrou nos Estados Unidos é muito duro. Aí é duro. Em Brasil, tudo o contrário. Me trataram como um filho. Eles me tratam como um irmão, como um filho. Essa foi a diferença. Mas para alugar em Brasil, quando eu fui morar lá, foi muito difícil porque é a realidade. A pessoa que eu ia ver um apelo, o que seja, e eu não tinha trabalho, não tinha nada, tinha mil dólares, não tinha nada. Então, a pessoa que eu ia ver dizia, ah, seu Hugo, e você onde trabalha? Eu não tinha trabalho. Ele dizia, ah, não tem trabalho? Não, eu sou músico, estou chegando aqui, pá, pum, pá. Ah, músico, não tem trabalho. tá. Você tem conta de banco? Tem conta de banco? Não, não tenho conta. Dizia, e como que você vai alugar? Alugar o quê? Necesito dois garantias. garantias. Sabe quem me conseguiu isso? Geraldo Acevedo. O Geraldo Acevedo é meu ángel da guarda em Brasil. Ele conseguiu, o amigo dele botou em garantia duas propriedades dele para eu poder alugar. Eu também não tinha muito trabalho, eu não tinha dinheiro comum, assim, que o mês que vem, como que eu vou pagar o aluguel? mas o Brasil me tratou como um filho e eu consegui alugar graças a Geraldo Acevedo e graças a a maneira de ser do brasileiro tão gentil, tão simpático para minha pessoa e minha família. Eu trabalhava muito, toquei muito com muitos amigos lá, muita boa música, muito, muito, muito. Isso fica para sempre no meu coração, até que eu me mora, dia por dia está comigo, todos os dias está comigo, presente, muito presente, além de que eu gosto muito da música brasileira, além de que eu gosto muito da culinária brasileira, do norte, do centro, de Minas, Carioca, Paulista, do sul, é muito forte, eu fico muito feliz, estou muito feliz de eu morei oito anos no Rio e conheci o território muito, porque viajei muito com Geraldo Acevedo, com Toninho Horta, e com Milton, com Djavan e com Buarque, conheci todo o território brasileiro, tenho muita suerte, muita suerte. Alguma coisa errada aí? É isso. mestre, nós é que temos sorte, a primeira vez que eu ouvi falar no nome do senhor, eu tinha seis anos de idade, através disso aqui, ó. foi aí, todo esse disco, todo, 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 todo. e eu conversei com muita gente, entrevistei muita gente aqui e todos falam só maravilhas e tenho muita saudade de você. Kiko Continentino, François de Lima, Valmir Gil, Jorge Helder, Marcelo Mariano, que está que está na minha cabeça agora esses cinco. É muita gente que gosta de você e o respeito que os brasileiros têm pela sua música. Tem muita gente que acha que o senhor é brasileiro, o senhor sabe disso, né? Eu me sinto honrado, eu me sinto honrado. Eles, eles, eles me, eles me abraçam tanto que tem gente que crê que eu sou brasileiro, isso mesmo. Exatamente. Mas eu tenho um sentimento brasileiro, dentro de mim eu tenho uma coisa brasileira, mas eu não sou nada brasileiro, sou linguagem italiano, pelo, o que o Brasil sensibilizou o meu ser, a minha existência através de Maria de Fátima, a mãe dos meus dois filhos, Francisco, baixista, músico, e Luanda, carioca, ela mora no Rio, sim, e continua no Rio. O que me sensibilizou das pessoas que eu pude conhecer ir à música e morar lá aí fechou. Fechou todas, né? Fechou. Fechou. A música, incrível. Estou tocando aqui? Já. Já. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Impressionante. Impressionante. Graça. Graça. Está tudo aqui, né, mestre? Está tudo aqui, né? Está tudo aqui. O senhor lembra do Beiral? Do que? Beiral. Ah. Toca um pouco aí. Toca pra mim. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. É lindo, né? Ah. Mestre, quando o senhor foi com o Djavan em 85 no Japão e voltou lá em 2008 e aí o senhor se depara com um disco do Geraldo Azevedo onde o senhor gravou Anjo da Guarda de outra maneira em 86 de 85 a 2008 23 anos se passaram o senhor foi ao Japão e eu gostaria de saber voltar ao Japão em 2008 para fazer show, para fazer concertos e poder mostrar a sua música lá sendo que em 85 você foi com o Djavan numa gig maravilhosa Sim Muita sorte Eu fiquei com o Djavan 3 anos Então coincidência ele foi no Japão em 85 ele voltou ano 86 eu estava na banda tenho muita sorte aí eu conheci o Yahiro Tomohiro anos depois o Yahiro me encontrou porque ficamos sem contato algum nada ele me encontrou eu estava morando no New York aí ele me convidou para começar a fazer uma tour pequena cinco cidades Pedro Osnar Toninho Horta Segui Takamasa Yahiro Tomohiro Alex Acuña Hugo Fatoruzo mandaram fita cassete por correio as partituras estudiamos faltando uma semana uma semana o Alex Acuña falou para o japonês eu não vou ir eu não posso ir aí ficou Pedro Osnar Toninho Horta Yahiro Tomohiro Segui Takamasa essa foi a primeira vez que fui no Japão me levou o Djavan se eu não fosse parte dessa banda tudo o que aconteceu depois eu não sei se ia acontecer porque graças a que quando eu fui com o Djavan a Joyce Joyce estávamos tocando em São Paulo com Paulo Moura olha só Joyce Moreno e eu de trio e a Joyce me falou Hugo você vai no Japão você vai conhecer um cara lá muito legal ele fala português ele toca com a gente ele sabe tocar tem jeito aí brasileiro ele pode tocar pandeiro isso e você vai conhecer ele então o Djavan estava de turco e uns dias antes de viajar a gente passou também por Salvador Bahia aí em Salvador Bahia eu conheci um mestre que tocava berimbau que ele fabricava berimbau mas não para vender lugar de turista ele era um um maestro não era para turista bom eu fui na casa dele e eu falei porque eu falei ah o senhor o senhor fabrica berimbau eu vou visitar um amigo japonês eu queria levar de presente ele tinha o fez aí o berimbau ele provou tocou para mim eu fiquei com o olhão assim arregalado e ele ria falou você tem cara de susto igual que meu pai quando eu toco berimbau mas o cara era fogo sabe o que ele tocava era outra coisa tá bom aí eu levei o berimbau para Tomohiro eu não conhecia Tomohiro e a Joyce me falou assim que foi chegamos olha saímos de São Pablo São Pablo Los Angeles 11 horas e meia fica em Los Angeles com tudo aquilo de imigração mesmo que você está em trânsito aí 11 horas e meia Narita deixa Narita 3 horas de ônibus de ônibus até um centro um dos centros Shibuya centro muito grande chegamos entramos no hotel tinha gente esperando o Djavan no hotel era duas da tarde e tinha gente esperando outros músicos e o músico que estava era o Yahiro Tomohiro acho que eu entreguei o berimbau para ele e falei um presente aqui de Salvador Bahia para você que coisa maravilhosa o trabalho com ele é algo fabuloso fabuloso isso sim sim está tudo não sei tocar tudo mas eu sei escutar tudo olha e o Tomohiro porque você sabe o japonês está por dentro ele está por dentro ele está meticuloso meticuloso então estava marçalzinho estava era percussionista nessa banda do Djavan aí o Tomohiro falou quem é o percussionista eu falei marçal e o Tomohiro falou mas marçal não é sandista o pai marçalzinho eu falei perdão marçalzinho ah agora sim é curioso o seguinte mestre porque em 86 quando vocês gravam esse disco do Djavan o meu lado tinha uma novela famosa no Brasil chamada Roda de Fogo e tinha uma música do mestre marçal que era o Faixo de Esperança sorri pra mim porque é preciso enganar a dor surpreender e também tinha o segredo do Djavan que vocês gravaram que era esses olhos tenho medo na sala escura tudo é segredo então duas músicas que tocaram no Brasil inteiro olha só a gente está falando sobre isso e tem a ver com você com Djavan com Marçal e Marçalzinho demais né que gente maravilhosa que gente maravilhosa muito obrigado como é que o senhor conheceu o Hermeto primeira vez que o senhor se deparou com o Hermeto Pascual grande Hermeto grande 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 foi na gravação do primeiro LP do Opa do trio Opa em Berkeley Califórnia ele gravou com vocês esse primeiro disco né e o segundo a Flora gravou o que você combinado que ia ser feito ali no estúdio foi improvisação como é que foi o bate bola ali a gente convidou para ele tocar duas músicas sendo que uma música ele ficava livre e a outra música também mas tinha uma melodia que pedimos para ele tocar a melodia muito bom maravilha essa parceria está aí está aí até hoje tanto tempo depois mestre passando tantos anos depois eu vi diversos vídeos vocês tocando os festivais aí pelo mundo vocês só se olham vocês só se olham né está o senhor na ponta esquerda e o Hermeto na ponta direita e os músicos ali no meio de você ficam de cabelo em pé porque cada compasso que vem é uma surpresa nova né não sei não sei o que falar muitas graças é merece merece gente eu estou conversando com o mestre Hugo Fatoruzo aqui a gente está falando em português mas em respeito a todos os amigos que estão aqui do mundo inteiro vou tentar fazer uma perguntinha em espanhol castelhano e depois uma em inglês para a gente poder também dar esse regalo para todas as pessoas mestre agora eu vou arriscar um pouquinho no espanhol não sei falar espanhol mas é o espanhol de bar de boteco te recuerda a primeira vez que Bituca a invitado a você para fazer conciertos ou uma gira alguma coisa assim? Bueno eu conheci o gran Milton nascimento no ano 71 72 eles passaram por Nova York e iam ao Festival de Montreux e eu fui a um ensaio porque o que passa eu ia viajar com Flora e Flora ia cantar um tema com Milton então eu conheci aí em Nova York depois eu não pude viajar porque eu não tinha ainda não estava legal estava sem documentos em bons termos estava como turista não podia viajar estava nos Estados Unidos eu conheci aí e Milton me disse um dia vamos a tocar juntos muitos anos depois sucediu ele me invitou o primeiro trabalho que fiz com ele foi eu estava vivendo em Uruguai o primeiro trabalho que fiz com ele foi viajar para São Paulo para tocar para este show Planeta Blue na Estrada do Sol em esse show porque eu antes disso ele me invitou a gravar eu gravé em anos 76 quando ele gravou o vinilo Milton aí sim gravé com ele mas nunca havia tocado somente depois quando eu estava vivendo em Uruguai me invitou fui até São Paulo e depois de aí viajou muito com o Milton viajou muito Europa Estados Unidos Brasil gravamos três gravamos eu participei em três discos quatro discos sim penso que mais mestre penso que penso que seis LPs junto comigo é sim sim seguro que sim muita coisa increíble Milton increíble Nivaldo Ornelas Robertinho Silva vai vai muito incrível Luiz Alves incrível Enio Delmiro incrível Luizão Maia Luizão estive com ele também no Japão que músico por favor Exato 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 Mestre é possível um regalo para nós com um 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 de Milton de as riras com Milton por toda 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 parte do mundo podemos escuchar um 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 Olha lá, velho. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Muito obrigado, maestro. Muito obrigado, muito obrigado. Maestro e Hugo, posso fazer uma pergunta em inglês para poder ofertar a audiência aqui em inglês? Meu prazer. Guys, I'm here with the king of the king of Candombi and just it's not a small thing. It's really too much. I'm speaking with Hugo Fatorusso. I'm here in Berlin and he's there in Montevideo, this wonderful land. So, teacher, let me say to you that I really, I'm a lover for speaking with you and I must ask to you some important thing. About American music, about American musician. When you was to live in New York, in America, do you remember the first concert or the first musician that you put your eyes and was so, so impression about how this musician played? How was the level so high, how was the level so high, do you remember? Live, I saw Charlie Mingus. Incredible. I saw, he was the first I saw when living there and then we used to go Monday nights to Village Vanguard. And then it was Cat Jones and Meryl Lewis band. How was the formation? It was a three or quartet? Explain more to us, please. Cat Jones and Meryl Lewis, 12 guys, 12, 14. Big band. Yeah. Naipi, naipi. Sax, line, trumpets, three trumpets, trombone. Gil Evans, por favor. Cat Jones. Front of you. Cat Jones. Ron Carter, por favor. Mel Lewis. Amazing. 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 Muito bom. Maccoy Tyner. I saw, we saw with my brother, we saw Maccoy Tyner. Trio. Trio. It was like a orchestra. It was like a orchestra. Great. Africa. Africa. So nice. Wow. How was the movement on the streets in America, in Brooklyn? A lot of people playing music on the streets, in many just clubs. How was it? Yeah, yeah, many people, many people, many people, all over, boiling musicians. New York, it boils, there's thousands, thousands of great musicians all over. Unbelievable. Plus, the mixture of races there, Latin musicians, uptown Harlem, black music, por favor. Some parts of Brooklyn, some parts of Brooklyn, people from the island, playing steel drums. Beautiful, beautiful. Greeks, Greeks, bouzouki, turco, indio. Impressionante. Impressionante. Precious, precious. So, the guys that are here, from America, from another country, from Japan, doesn't matter, the king, Hugo Fattoruso, did answer to me now, one question, two questions in English. Thank you very much. Mestre, precisamos falar sobre o rei tambor. O rei tambor é um momento, uma fase muito importante. Opa, será que vai vir um tambor de candombe aí? Olha, Alvana, você traz um tamborzinho piano? Ah, eu vou pedir a Alvana me acompanhar aqui. Está bem. Podés tocar um pouquinho comigo? Olha. Oh, rei tambor. Parou. Tenho que intento agora. Tenho que intento. Hay um fotito aí de Barrio Sul que recién temi aqui arriba. Aguarda, soma está o chino. Parou, parou. Pessoal, aqui com Hugo Fattoruso. Esse músico muito importante para todos nós. Todos os países do mundo. Um dos grandes pianistas, maestros e músicos desse planeta. O candombe para nós é muito importante. Muito importante porque sem candombe a identidade fica muito fraca. Não sei se dá para ver aqui. É uma cuerda da comparsa C1080 do Barrio Sul. O nosso quarteto, rei tambor, eu desfiz. Tive que desfazer. Eu não quis, mas aconteceu algo que eu desfiz. Até eu fui quinteto. Quinteto. Quinteto, Barrio Sul. Barrio Sul. Então, os três tambores principais. Chico, repica e piano. E albana me ajuda a cantar. Ela também toca tambor piano. E toca tambor chico. E toca percussão elétrica e percussão acústica. E toca berimbau. Então, com esse quinteto, agora nós, para exportar o que é o candombe, com música, temos esse quinteto. O candombe, na realidade, são os três tambores. Depois, tem músicas. Com ritmo de candombe. Então, os tambores acompanham o que está acontecendo com a música. O que está acontecendo, eles vão tocando aí. Mas na verdade, o candombe, o candombe, é ritmo e dança. Acabou. Porque o candombe se toca andando na rua. Vai andando. O candombe duro, o tambor vai andando. E o pessoal vai danzando. Então, depois tem o candombe com baixo e com bateria. Outro candombe. Porque não há tambores. Candombe de combo. Como um combo. Pode ter a guitarra elétrica, trombão, pistão, etc. Bateria, baixo, teclado, guitarra, para calçar a armona. Esse é outro candombe. O candombe que nós tocamos o pianista tem que ficar na moita e cantamos as melodias. Porque aí, o tecido, tudo, a música toda sai dos três tambores. Aqui temos o tambor piano. Dá para ver? Sim. Estamos vendo. Tambor piano. Tambor piano é o baixo. E aqui está o tambor chico. Tambor chico. Dá para ver os tambores aí? Nada, dá para ver. Dá para ver os tambores aí. Não, agora somos só dois. O piano é o contrabaixo. O baixo. Esse aqui ele vai direto. Ele tem chico, chico de três golpes e o chico de quatro golpes. Tá? Vene atrás. Albana Barrocas, percusionista. Muito gusto, muito gusto. Eu tenho uma maneira de começar. Que é a madera. Um. Um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uou. Não sei como suena. Bem. Rico. Precioso. Não quebra. O som não quebra. Não quebra a nadie. Ah, bem. Adelante. Ah, vamos tocar então. Sim, claro. Eu gosto muito do rapaz do piano, assim que vou tocar aqui. Aqui. Então, vai. Tchau. 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 Obrigado. 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 Estou aqui mais oito minutos de live e eu estou muito feliz, estou radiante em poder escutar o senhor, vê-lo, é uma honra de verdade, porque adoro o seu trabalho, tudo o que o senhor fez é muita coisa, é muita coisa ali, tem todo um trabalho de pesquisa para todo mundo que quer se aprofundar no candombe, no jazz, na música brasileira, na música italiana, em todos os estilos, porque o senhor em toda a sua carreira conseguiu abordar muita coisa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa para fechar, o Geraldo Azevedo, hoje ele está fazendo uma live no Sesc Ceará e ele tem aparecido muito pouco e hoje ele vai aparecer, ele falou que sente muita saudade do senhor e que gostaria muito de voltar a gravar, eu sei que quando o senhor for no Brasil, muita gente vai querer procurá-lo para tocar, para conversar, para gravar. O senhor bem conseguia nos presentear com um disco só brasileiro, né? Hugo, por favor, não é para o Brasil, não é? Ai, sumiu, sumiu. Não tem som. Não tem som? Não sei, não foi? Espera aí, espera aí. Não foi? Alô, alô? Oi? Aí, aí, aí. Vamos lá. O mestre Geraldo... Quando eu for no Brasil, quando eu for no Brasil, eu quero ficar gravando tudo o que puder lá. O senhor tem um acordeon em cada cidade, não vai ser muito difícil de arrumar um acordeon lá, né? Não é difícil, mas tem muito bom safoneiro lá, é? Nossa senhora. Mas quando o senhor roda, qual é a logística? O senhor leva um teclado, pede um piano onde tem? Como é que é o lance de levar os seus próprios instrumentos? Rola isso? Como é que é? Ah, tem vezes que eu posso levar, tem vezes que é melhor alugar, tem vezes que só tem melhor, diferente, tem piano acústico, tem piano de cauda. Ah, maravilha! Então eu tenho muitas músicas para tocar de piano, como também tem muitas músicas que suenam bem com teclado eletrônico, né? Que usa diferentes sonidos. Mas eu posso tocar, estou preparado para tocar das duas maneiras. E tem lugares que tocam com as duas coisas. Eu toco com piano de piano e com teclado também, porque aí fica mudando um pouco aí o espectro sonoro, né? Exato, exatamente. O que você pode fazer no piano, não pode fazer no teclado. E o que pode fazer no teclado, não pode fazer no piano. Tem que ter os dois, né? Ah, se tem os dois, melhor. Mas eu estou preparado para tocar nos dois. Eu posso tocar eletrônico ou posso tocar acústico. Tá certo, muito bom. Mestre, muito obrigado por... Ah, obrigado a você. Obrigado a você. Uma honra demais. Estou muito contente. Estou muito feliz. Espero encontrar o senhor um dia, para a gente poder tocar, fazer um som, conversar, gravar ao vivo, fazer samba, receber, bossa, tombe, ingeixar, tudo isso. Pô, tomara, tomara, tomara. E nós brasileiros... Eu vou lá no Berlim, eu vou. Eu vou. Ah, o senhor sabe que o... Um dia, um dia vamos aparecer por lá. O François Lima teve aqui o ano passado. O François Lima teve aqui o ano passado. Olha só, mestre, os brasileiros querem muito que o senhor grave um disco só de música brasileira. Aqui o pessoal está escrevendo, é real. Eu vou ter... Pô, mocha graça. Muito obrigado. A gente tem feito um trabalho com o Rei Tambor, chama-se Rei Tambor no Brasil. Grabamos todas as músicas brasileiras. Mas esse disco está só, sei lá, deve estar no Amazon, porque foi feito para o Japão. Para o Japão. Ele não tem aqui no Uruguai. Entendi. E na Europa, não sei. É um selo japonês. Rei Tambor no Brasil. Só música brasileira. Tem músicas velhas, tem músicas mais recentes. E eu gravei balada também, sem tambor. Só piano, teclado. Gravei umas baladas aí. Eu vou mandar isso para você. Com muito prazer. Quero que você tenha essa... É uma coleção de queridas brasileiras. Não cabe em um CD. Não cabe em seis CDs, as queridas brasileiras. Então, em um CD, cabe em dez. Tá ótimo. Bom, em nome de todo o povo brasileiro, quero mandar um grande saludo para o senhor. Muito obrigado a todos que assistiram aqui. e gostaria humildemente de lhe agradecer novamente. E a gente podia encerrar com música, aquilo que o senhor quiser tocar para a gente. Nós vamos amar de qualquer forma. Muito obrigado. Vamos, vamos lá. Adriano, a gente está em contato por meio, tá bom? Direto. Então, eu vou tocar aqui, este assunto aqui, mirá. 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 Por favor, ele é um somente vinha. Tenemos uma palavra que eu�� e câmera vão sumir. Ai, mas você tem luz. Olha, eu amo. Olha. Olha, eu amo. Olha, eu amo. Olha, eu amo. Olha, não é! Olha, eu amo. Tchau. 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 Muito obrigado, Mestre. Até. Tchau. Saludos. Viva. Obrigado, gente. Obrigado, Hugo Fatoroso. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã eu converso com o J Moraes, 16 horas. Saludos a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Até amanhã. Com o J Moraes.